Hoje a gente vai fazer juntos uma mudança E aí meu bobinho, minha palma, tudo bem? Gente, olha, não vai ser fácil, ninguém disse que seria Acho que você aí do outro lado, provavelmente por ter aberto esse vídeo, já ouviu falar sobre minimalismo É um assunto novo pra mim, é um assunto do qual eu tenho lido mais, pesquisado mais Assistindo mais gente que lida com isso e ensina mais sobre minimalismo Se você me segue no Instagram, você viu que outro dia eu fiz uma limpeza no meu guarda-roupa, tipo, significativa E tentei seguir a técnica da Marie Kondo, Marie Kondo Aquela pessoa linda, ela é muito, tipo, não sei se você já viu a série dela, mas se você não viu Se dê a chance de conhecer, porque é muito interessante Ela levanta questões bem importantes, que eu acho que a gente devia prestar mais atenção Dos sentimentos que a gente tem sobre as coisas E aí eu resolvi dividir com vocês o meu minimalismo, a minha tentativa de minimalismo com os cosméticos É sim o meu tendão, entendeu? De Aquiles É tendão ou é tornozilo? Calcanhar eu acho, né? Acho que não é tendão não Enfim, a minha fraqueza, então resolvi dividir um pouquinho com vocês Mas eu tenho muita coisa, a parte de cuidados com a pele, maquiagem Sempre foi um vício meu Com a influência hoje da internet, né? As mídias em geral, os criadores de conteúdo, que sou um deles Comecei a perceber que isso não tava me ajudando, na verdade Que eu queria comprar mais Mas a culpa não são os influenciadores, entende? É a gente, é como a gente lida com o nosso consumo Então, acho que a gente pode conversar muito mais sobre isso, se vocês se interessarem Mas a ideia é dividir um pouco com vocês A mudança nos cosméticos, que é o que a gente mais conversa aqui no canal Tá? Então vamos comigo Me dá força aí do outro lado Pega uns pompom e fica Tá ali, tá Tá ali Vamos lá Então, gente Gente, aqui estamos com tudo de doação neste canto E tudo que tá no fundo, que ainda é meu Ou que, né, eu realmente uso Eu acho que na maquiagem, eu ainda posso fazer um trabalho, sabe? Mais emocional, assim Porque é mais emocional, né? Vão entender melhor aquilo lá dentro da cabeça Mas aqui, no geral, são produtos de dia a dia Aqueles mais semanais, assim, com esfoliantes, hidratantes Mas eu uso bastante E aí, que eu queria te falar E do outro lado Se você nunca fez esse exercício Ou se você tem feito devagar Eu te convido a continuar tentando Ou a começar a tentar A fazer esse exercício de diminuir o que você tem Ou pelo menos avaliar se você usa tudo o que você tem E será que a gente precisa ter mais de um da mesma coisa? Mais de um hidratante? Mais de um batom? Né, no fim, tudo bem Tem uns 15 batons ali Dos que ficaram Mas acho que é um passo de cada vez E eu tô feliz por ter conseguido fazer isso Confesso que não foi muito fácil E eu acho que é isso A gente aplicar devagar Sabe? Gentil com a gente Mas se perguntar se a gente quer ter tudo isso de plástico Agora eu tenho tentado realmente pensar mais nisso Mas cara Tem plástico pra caramba aqui No caso E produto demais, sabe? Tem produto que não chega no fim E aí eu posso fazer tanta gente feliz Se eu puder passar pra frente E vai ser tão mais útil o produto Então faz sentido, né? A gente poder ajudar Quem talvez esteja precisando desse produto E a gente não deixa ele parado ali Estragando Quase sempre quando eu faço essas limpezas Eu jogo coisa fora Eu não acho que é perfeito Eu não acho que a gente vai sempre acertar Mas te convido a fazer esse exercício Do minimalismo nos seus cosméticos Tá tudo aqui, gente Desde esmalte Até esfoliante, hidratante, batons E ter um pouco a mais do que precisar Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira Que esse vídeo te traga alguma energia Te traga alguma coisa gostosa Que te faça pensar E curta aqui embaixo Se você gostou Se você pensa sobre isso Também se você já fez esse exercício Comenta aqui Vai ser super legal você contar a sua experiência E eu tô super assim No começo Então preciso de dicas Preciso aprender mais sobre minimalismo Que vocês souberem Vamos compartilhar Vamos dividir Tá bom? Eu espero vocês No próximo vídeo Tchau Ah, me diz que você é do povo pobre Já é inscrito no canal Fazer parte do Timmy Tchau 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 Tchau